Esse homem já era investigado há algum tempo aqui pela Polícia Civil do Estado de Goiás, tanto que no final do mês de agosto, início agora do mês de setembro, ele foi preso, preso pela Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui do Estado de Goiás, na Operação Ataque Mestre. Ele era coordenador e responsável por vários ataques, chamados ataques DDOS. São ataques a sistemas de empresas, principalmente a provedoras de internet, na qual ele sobrecarrega o servidor, o computador principal dessas empresas e acaba ali interrompendo o fornecimento de internet dessas empresas para seus clientes. Isso gera um prejuízo muito grande para as empresas. E enquanto ele realizava esses ataques, é um ataque próprio no meio digital, ele exigia pagamentos em bitcoins para poder cessar esses ataques virtuais. Entendi, doutora, porque na verdade eu já ia te perguntar isso, qual era a intenção dele em simplesmente interromper esse fornecimento, né? Mas aí vinha uma chantagem logo depois, então. Sim, ele praticava tanto o crime de interrupção de serviço telemático, né, dessas empresas que se viam ali impedidas de fornecer o sistema de internet para os seus clientes, quanto extorquia os proprietários das empresas, porque ele exigia pagamento em valores, em bitcoins, que convertidos aí geravam 4, 6 mil reais para cada um, para poder cessar esses ataques. O delegado... As pessoas acabavam pagando, mas os ataques continuavam. Esse que é o problema, a gente quer saber qual que é a orientação para quem cair, né, na verdade um golpe como esse, né, quem for vítima de um crime como esse, porque as pessoas acabavam pagando naquele desespero de ter o sistema restabelecido. E por que bitcoins? Porque é mais difícil de rastrear, né? Na verdade é quase impossível, né? Sim, as criptomoedas, elas têm essa característica muito própria de impossibilidade, quase impossibilidade, porque existem formas de rastreabilidade, né? Para onde esse dinheiro foi, para onde ele foi direcionado. No entanto, a orientação principal da Polícia Civil é que procure uma delegacia imediatamente, relate os fatos, mesmo no interior do Estado, naquele local onde não tem a delegacia de crimes cibernéticos, que o delegado local irá entrar em contato conosco e nós orientaremos de forma técnica o que aquele dono da empresa deve fazer. Porque depois de pagar uma vez, as exigências não cessarão. É, infelizmente a pessoa fica refém para o resto da vida, né, doutora? Só para a gente finalizar, a polícia acredita que tenha mais pessoas envolvidas nesse esquema, ele foi tirado de circulação, mas esse crime infelizmente continua sendo cometido às vezes por muitas outras pessoas, né? Tanto existe que outro coordenador também está preso no Estado do Tocantins e é para lá que esse preso que nós prendemos ontem aqui será recambiado também, porque aqui ele respondeu em prisão temporária por duas vezes. As investigações continuam, porque a investigação aqui é extremamente complexa, as máquinas dele estão na perícia, né, no Instituto Criminalística, e ele será recambiado para o Estado do Tocantins, onde ele permanecerá preso com comparsa. Mas nós temos conhecimento, e já foi investigado, que ele faz parte de um grande grupo no qual eles compartilham ferramentas e experiências nos ataques, em específico esse ataque de negação de serviços, o ataque DDOS, e os outros também continuam sendo investigados. Ok, doutora, obrigada, viu? Obrigada pelas informações. Parabéns ao trabalho de vocês, que estão sempre aí na cola desses criminosos. Menos dois tirados de circulação, mas a gente sabe que logo, logo, a casinha de muitos outros, as casinhas, né, vão cair também. Sabrina Lelis, delegada da Delegacia de Crimes Cibernéticos, falando ao vivo com a gente via Skype. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada, doutora, 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 doutora.